Vocês lembram daquela reportagem que a gente fez com os nossos amigos coletores de lixo? Joga fora do lixo! Joga fora do lixo! É, não foi fácil. Quem é moleza vai trabalhar na Record lá, se tu quer moleza. E no meio daquela correria toda, um desafio foi lançado. Vocês lembram? Desses jogadores de futebol aí, cara. Qual é o jogador que tinha que vir correr com vocês aqui pra aprender um pouco? Tu e o Guinha Azul, quem é que vai ganhar? Ah, com certeza é eu. Vai ganhar? Com certeza. Ah, eu quero ver essa aposta aí então, pessoal do Internacional. Então estamos indo para o estádio Beira Rio nesse momento, com o nosso grande desafiante. Pode entrar aqui? Vem! Tu não, Paulinho. Paulinho, não. Você sabe pra falar, Paulinho? Paulinho, tu quer fazer passar vergonha? Qual, João? Como é que tá? Pronto? Pronto e decidido. Vai ganhar? Claro que eu vou ganhar. Vamos, Paulinho! Ah, onde é que tá o Paulinho? Vamos, Paulinho! Vambora! Eu gosto dessa profissão. É uma profissão que, né, me mantém e eu posso andar de cabeça erguida, né? Quantos quilômetros tu corre por dia, Claudio? Na minha zona atual, uma tem 17 quilômetros, mas as anteriores que eu já fiz, já tinha uma até de 100 quilômetros. Tu já chegou perto de algum jogador alguma vez na tua vida? Essa vai ser a primeira vez. Eu corro durante quase 8 horas por dia, né? Ele corre 45 minutos, sabe? Tem um motivo muito especial pra me ganhar hoje. É? Qual é o motivo? O aniversário da minha filha. Fazer uns 5 anos hoje. Vou dedicar pra ela. Que nós possamos mostrar pro Guinha Azul como também um gari trabalha bem. E todo mundo é capaz de conquistar os objetivos, então eu acho que nosso gari pode mostrar também que ele é muito capaz. E agora, façam suas apostas! Ele vai correr contra o Guinha Azul. Quem é que vai ganhar? Claudio. O Guinha Azul é? Claudio. Olha, tem que... tem que ter energia, porque o Guinha Azul é o combatente, né? É o motorzinho do Inter. E eu aposto nele. É porque o meu tocaio, né, cara? Eu tô dando essa moral pra ele. É o Linha Azul. O Guinha Azul. Com a bola, o Guinha Azul. Agora, sem a bola, eu não sei como o Guinha Azul é. Tem que ver se ele vai correr a mesma coisa com a bola. Ele vai ganhar. Eu aposto em companheiro aqui. Vou apostar, né? Por que não? Primeiro eu queria saber quem é que acertou, porque foi contra a minha orientação. Correu muito mais que o Guinha Azul. Acho que é o Guinha. Vamos casar 30 no Guinha Azul? 20 no Guinha Azul. Tá meio cansadinho aí, né? Tá meio cansado, né? Ele não jogou o tipo... 20 casão 20 aqui no Guinha Azul. Cláudio! 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 Tu sabe qual é o segredo do Guina? É! Mas não espalha, tá? Tudo bem? Grande Guinha Azul! Ó, boa noite aí. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, engraçado de ó. Me diz uma coisa. Qual é o teu segredo? Que tu corre tanto? Nada, não tem segredo. Porque se tem um... Uma cabeça dura, que eu falo. Tem que ter a cabeça bem dura, ser positivo. Uma cabeça dura? É, forte. Me contaram que o teu segredo é... Esse também, esse é o outro. Quero te apresentar um cara muito bacana aqui, que é teu fã. Ele corre mais ou menos uns 80 quilômetros, de 80 a 100 quilômetros por dia, carregando lixo. É, esse que tem que bater palma e tirar o chapéu. Para esse cara aí. E ele quer te desafiar para uma corrida. Aí, 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 aí não. Aí vai me matar nem para brigar com esse cara, tô. Tá louco? Para tirar o chapéu realmente, dar os parabéns, mas a corridinha vai ficar para a próxima. Mua, mua, mua. Tá, mas e aí? Vem cá, vem cá, Guinha. E aquele? Não vai andar? Isso sair quando tá lotado ver a rio, ou quando estamos fora de casa jogando, aí que tem que sair esse segredo. Esse é meu segredo para o jogo. Claudio, não vai sair a corrida. Mas vai sair o presente. Vai sair o presente? Claro, ele merece o cara aí, um simples presente. Mas para ele que merece, que todos os dias trabalha, trabalha mesmo. E eu, pessoalmente, tiro o chapéu com esse cara aqui. Eu acho que é o sonho de todo Colorado, né, cara? Poder chegar perto de um jogador profissional e ser reconhecido por ele. Esse foi o fato que me marcou mais ainda. Primeira vez que eu dou autógrafo para alguém, assim, e ainda mais tão importante que nem ele, né? Me senti um astro por alguns momentos. Eu achava que nada de bom acontecia comigo. Sempre achei que acontecia com os outros, né? E essa foi a primeira coisa de bom, assim, que eu digo aqui. Fora a minha filha. Minha filha é mais que tudo de bom, né? Mas, assim, isso, caso à parte, foi a melhor coisa que aconteceu. Valeu, Alexandre. Aqui que tá falando o Guiñazú. E me falaram que tá com uma dúvida aí. Descogiu um time. Mas aqui não tem, cara. Olha aqui, o Vera Rio. O povo colorado é maravilhoso. E a balança já tem que caer. O vermelho, o mar vermelho é nosso. E meu recado é que você tem que ser torcedor do Inter. Sem dúvida nenhuma. Abração. Alexandre, mais uma coisa. Balança Colorado.